Fala pessoal, estou saindo aqui de Itapira, Minas Gerais, para visitar a Cachoeira da Parida na região de Sacramento. Então fiquem ligadinhos aí para vocês não perderem nada dessa trip. Fala pessoal, estamos a caminho da Cachoeira da Parida, aqui no município de Sacramento, Minas Gerais. Saímos de Itapira, 23 quilômetros, vamos acampar lá e vamos mostrar tudo dessa maravilha aqui de Minas Gerais para vocês, beleza? Lembrando que a Cachoeira da Parida, ela também está dentro do parque da Serra da Canastra, Minas Gerais. Fala pessoal, chegamos aqui na primeira encruzilhada, que a gente vai sair da estrada principal que a gente pegou lá em Itapira e vamos descer aqui agora com a Cachoeira da Parida. Então pessoal, aqui é a próxima encruzilhada que vira para a Parida. Aqui a gente já vai sair da outra cidade da estrada principal e agora a gente vai uns 7 quilômetros aqui mais ou menos até chegar lá na fazenda da Cachoeira da Parida. Pessoal, e uma referência é o casarão antigo que tem aqui, ó, e a placa da fazenda mandala. Bora, seguir viagem. Coloquei a placa ali, ó, galera, segue, ó. Bom pessoal, chegamos aqui na Cachoeira da Parida. Viemos tentar gravar. Ô, São Manel! Falei pro senhor que nós vinha aí. Ah, hoje tem sol, hoje. Hoje nós vai dar conta de gravar, não vai? Nós tá com medo da chuva. Você tá bom? Não, você também tá bom. Tô bem, né? Não, Chique. Bom demais, graças a Deus. Pessoal, chegamos aqui na Cachoeira da Parida. Tem uma taxa para acampar. A taxa é no valor de 60 reais, porque agora tem uma estrutura aqui com banheiro, tem um galpão também com pia. E pra você visitar, passar o dia aqui, é 25 reais. É uma taxa de manutenção. E é isso aí, eu vou falando mais no decorrer aqui pra vocês, beleza? Sou Manoel aqui, dono da propriedade aqui. Ele é criador de Caracu. A raça desse gado aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Que é um gado bem ajeitado. Bem bonito mesmo, viu? Pra quem conhece. Pessoal, o Sou Manoel, ele construiu aqui na Parida agora, um galpão. O galpão tem dois banheiros com chuveiro. E tem um espaço pra algumas barracas também. Caso você estiver chegando aqui, Caso estiver chovendo, armando chuva. É uma boa estrutura pra quem quiser acampar. Sem contar que tem vários lugares pra acampar também debaixo das árvores, na sombra. Nós chegamos aí com o céu azul hoje, hein? Pessoal, chegamos aqui nas piscinas naturais da Cachoeira da Parida. Já armamos nosso camping. Tá tudo ok pra gente começar as gravações. Então, se você curte esse nicho, deixa seu like, compartilha e venha viajar comigo ao ver dos meus olhos. Pessoal, estamos pegando a trilha aqui agora, pra gente ir até o Poço do Macaco ali. E é a segunda grande queda ali da Cachoeira da Parida. Então a gente vai pegar a trilha aqui no final, quanto quantos km que deu, beleza? Bora! Não, é essa piscina natural aqui, galera. Pessoal, estamos agora aqui na trilha da Cachoeira. Atravessamos o Poço do Macaco. Estamos indo lá na queda principal da Cachoeira da Parida. É bom saber nadar, porque não dá sempre pra ir por pedra. Beleza? Bora! Bora! Boleado, a água tá suja. Tá limpa. E o melhor, a água não tá fria, igual que a Cachoeira da Parida é. É sensacional. Pessoal, chegamos aqui na Cachoeira da Parida. A queda principal, pra quem não conhece. No final do vídeo eu vou falar quantos km ali do Poço do Macaco até aqui a queda principal. A Cachoeira da Parida tá localizada na borda da Serra da Canastra, entre os municípios de Sacramento, Tapira e São Roque de Minas. Lembrando que a Cachoeira da Parida tá localizada a 27 km de Tapira, é a cidade mais próxima, 90 km de Sacramento, 58 km de São João Batista da Canastra e 100 km de São Roque de Minas. Pessoal, a trilha pra chegar aqui até a Cachoeira é necessário que às vezes você vem nadando ou escalando as pedras em volta do paredão. Então, é bem interessante saber nadar pra chegar até aqui. Os postos alguns são um pouco fundos. Então é isso aí, beleza? Então, só. A água da Parida já vinha aqui outras vezes. Hoje a água da Parida tá um jeito que eu nunca vi na minha vida, tá quente. E aí galera, essa é outra parte da trilha da subida da Cachoeira e aqui já é a piscina natural, já que é logo depois da cabeça do macaco pra chegar até a Cachoeira. Galera, estamos aqui no posto, o rosto do macaco, o rosto do macaco é conhecido pelaquela pedra, parece que foi esculpida a mão, mas não foi. E é o rosto de um macaco. Acabamos de voltar da queda principal lá da Cachoeira da Parida, que é o principal lugar mais curto que você tem que nadar atravessando e pra voltar, a única forma ou é escalando de costa ou pulando. E também ali da sede do Somané até aqui no posto do macaco é 640 metros. E daqui até na Cachoeira, 460 metros, dá pra ir rapidinho e conhecer a queda lá de cima que é incrível. E aí, galera, Paulinho lá no topo da cabeça do macaco. Olha a água. Cristalina. E aí, Paulinho, vai pular? Bora! Bora! Salve, galera! Bom dia, domingão aqui na Cachoeira da Parida. Um sol maravilhoso, do jeitinho que a gente queria. Passamos uma noite espetacular, com chuva de estrela cadente, um espetáculo do céu maravilhoso. Maravilhoso, não tem condições. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem como que estava o céu. E é isso aí. Esse foi o vídeo da Cachoeira da Parida. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha e venha viajar comigo ao ver dos meus olhos.